Rapaziada, poucas coisas hoje me empolgam mais do que falar sobre o meio-campo do Atlético. E eu tô falando isso no dia que o Zapeli foi anunciado, né? O pessoal já veio no chat, ah, mas você tá pintando que o Zapeli vai ser um Messi, você tem que tomar cuidado, senão vai ser mais um coelho. E eu não tô falando que o Zapeli vai ser um Messi, mas é uma contratação muito boa no cenário do futebol da América do Sul, né? Acho que, assim, poucos jogadores a gente teria tanta perspectiva de crescimento e tanto talento já pra entregar de primeira. Porque o teto do Zapeli é gigantesco e o jogador que ele é hoje já é muito bom. Então, assim, acho que esses dois fatores fazem eu olhar pro Bruno Zapeli e ter muita esperança. Mas vai além do Zapeli, vai nas opções que a gente já tinha aqui, na opção do Vidal chegando, porque eu acho que o setor de meio-campo do Atlético, diferente em outras temporadas, ele vem recebendo um protagonismo que eu não via desde 2018. Porque talvez 2018 tenha sido o ano que o meio-campo foi mais protagonista no time do Atlético. Porque você tinha um Veiga muito participativo, você tinha um Lúcio ainda dando ali uma resposta dentro de campo, aí revezava muito o Bruno Guimarães, o Wellington, o meio-campo de 18 eu gosto bastante. Mas se tu pensar o 19, era muito o Bruno, aí você tinha dois jogadores que foram muito bem naquela temporada, mas são jogadores tecnicamente abaixo, que é o caso do Cita, extremamente competitivo abaixo. E o Wellington assumindo a vaga de titular, o Lúcio já não deu aquela resposta. O Atlético fica muito tempo procurando em 2019 o substituto do Veiga. Óbvio, tem o Bruno que desequilibra, que fez uma temporada gigantesca, mas é um ponto a ser levado em consideração. E aí em 2020 a gente demora também encontrar nosso meio-campo ideal. Foi o ano que o Nicão vira esse meio-campista, né? O Nicão sai da ponta direita e começa a render mais por dentro com o Alto Ouro. E o Thiago Nunes já tinha tentado essa mudança, mas basicamente o meio-campo do Atlético em Grena. Com o Jonathan virando meio-campo quando o Atlético tinha bola, junto com o Christian, junto com o Nicão, o Canezinho participando bastante daquele meio-campo. Também acho que era um meio-campo com peças inferiores, apesar de ter sido muito importante naquela arrancada. Em 2021, a gente tem dois meias, né? O primeiro era Richard, Christian e Terence, com o Vitinho e Nicão pelos lados, fazendo aquele 4-2-3-1. Mas a gente muda ao longo da temporada, começa a jogar com três zagueiros e vira Eric, Cittadini, Nicão e Terence. Um quadrado com o Abner bem aberto de um lado, com o lateral Marcinho do outro, né? Assim, eu acho que o foco era mais a defesa. Era um time que jogava muito sem bola, era um time que jogava muito mais focado em se defender. Em 2022, eu também via muito essa ideia. Um Atlético jogando mais sem bola, um Atlético com pouco protagonismo no meio, tanto que na final da Libertadores, o nosso grande jogador da temporada, que era o Terence, com o distante participação em gol e tudo mais, ele não joga, porque o foco era jogar sem bola, o foco era se defender e a partida aí jogar. Em 2023, eu acho que é diferente. E desde o começo da temporada, muito se fala que o trabalho do Turra é um trabalho insuficiente, ou foi um trabalho insuficiente, já que não é mais o treinador do Atlético, mas nos melhores momentos do Turra, o que aconteceu? O que tinha que fazer o trabalho do Turra parecer que tinha algum potencial? Terence e Vitor Bueno juntos. Mas a gente tem um detalhe, que eu acho que é muito importante, que são os volantes, volantes, né? Entre mil aspas, porque eu não considero volantes, mas jogadores médio campistas ali que têm uma participação muito considerável no que o Atlético conquistou na temporada. Christian, Eric, Alex, o próprio Vitor Bueno, sabe? Jogadores que têm um bom número de gols, jogadores que têm um bom número de participações e jogadores que entregam esse protagonismo a esse setor. Então, até no momento que o Atlético jogava mal, até no momento que o Atlético não tinha desempenho, era esse meio campo que nos salvava várias vezes. O Eric fazendo gol da vitória contra o Flamengo, o Christian fazendo gol contra a Inter, fazendo gol da classificação da Libertadores contra o Libertar, o Alex virando o jogo contra o Libertar, fazendo gols importantíssimos contra o CRB, o Vitor Bueno contra o Botafogo. Então, assim, sempre foi o nosso meio campo que apareceu ali para segurar a barra. Óbvio, você tem a referência do Fianandinho, tecnicamente, você tem a referência do Roque, mas esses caras do meio campo, eles sempre ajudaram muito. Só que agora, com a mudança da forma do Atlético jogar e com a chegada do Vidal e do Zapeli, a importância desse meio campo, ele aumenta. A importância e o protagonismo desse meio campo, né? A gente falou que em outras temporadas não era um meio campo que brilhava tanto. Acho que nessa temporada é um meio campo que passa a ter mais destaque. E a gente vai falar sobre isso, beleza? Mas antes, vou pedir o like, vou pedir para você se inscrever no canal e lembrar que a KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, patrocina esse canal. Lembra sempre de usar o código 3 pontos para ganhar 20% de bônus na KTO. Valeu, rapaziada. Seguinte, meu povo, vamos lá. Vamos lá. Primeiro ponto. Quantidade de jogadores no setor. O Atlético busca ter mais gente no meio campo, tá? Como, por exemplo, o Christian jogando de ala. O Christian jogando de ala é uma tentativa de concentrar mais gente no meio campo. Como eu já falei para vocês, o Atlético busca ter mais o controle do jogo a partir do meio campo. E esse controle de jogo... Cara, acho que tá andando um bichinho na câmera. Esse controle de jogo, ele parte pela característica do Fernandinho, pela característica do Christian, que são jogadores que gostam de jogar com a bola no pé, a característica do Bueno. E acho que Vidal e Zappelli chegam para contribuir muito com essa capacidade de domínio de jogo. Então, quando o Atlético entra em campo, ou até mesmo antes, quando o Wesley senta com a comissão para pensar no plano de jogo do Atlético, passa muito pelo meio campo. Ah, Thiago, mas naturalmente não passaria? Passaria. Mas, a partir do momento que você fala em protagonismo, você fala que é o setor que faz as coisas acontecerem. E eu não falo gols e assistências. Mas, como eu tô falando de domínio de jogo, como eu tô falando de controlar mais a bola, de manter mais a bola no campo ofensivo, sabe? de não permitir tantas transições para o Atlético se defender a partir da bola também. Então, acho que essa questão de se o ponto inicial dos planos e o ponto principal dos planos do Atlético eu acho fundamental. Agora, acho que é importante a gente falar individualmente das peças, né? Eu acho que o Eric, ele vive o seu melhor momento no Atlético. Tipo assim, não o melhor momento na temporada. Mas, se você pegar as outras temporadas, talvez seja o melhor momento do Eric. O Eric vai muito bem na reta final de 21, mas eu sinto um Eric mais maduro, um Eric mais pronto, um Eric com mais capacidade de chegar no ataque. Então, a gente acompanha o desenvolvimento do Eric pra ele virar esse jogador que ele tá virando. Porque, às vezes, a gente acha que não, mas apostar num jogador também é esperar que ele tenha essa maturidade pra se tornar o mais completo possível. E acho que o Eric, ele tá nesse processo de maturação pra virar um volante de elite. Acho que as atuações recentes dele tem até uns pontos pra gente falar, mas continuo achando ele um dos melhores primeiros volantes do futebol brasileiro. O Eric, ele tem algumas características que me lembram o jogo do Casimiro. Principalmente a capacidade de fazer coberturas, né? Tipo, o cara passa pelo Fernandinho, o Eric vai lá rouba a bola. O cara passa pelo Christian, o Eric vai lá rouba a bola. E quando se fala de Eric, acho que se fala de um processo muito parecido com o Christian, né? O Christian vem fazendo essa ala esquerda, barra, meia. Mas é um jogador que vem amadurecendo muito, crescendo muito. E eu acho que o grande ponto pra gente avaliar esse crescimento e esse amadurecimento do Christian são as zonas que ele atua. Quanto mais zonas um jogador atuar e atuar bem, eu acho que ele é melhor. E eu vejo esse movimento no Christian. O Christian atuando pelo lado esquerdo, o Christian atuando numa primeira camada, recebendo a bola de costas e virando, o Christian atuando mais perto da área. Então é um Christian polivalente, que a gente já falou aqui milhares de vezes, e um Christian que se adapta muito bem. Ele tem esse perfil camaleão no meio do campo e vem revezando muito bem com o Canóbio, né? Porque se fala muito de um Canóbio como um ponta, mas quando você tem a chegada do Wesley, o que o Wesley faz? Tira o Canóbio do lado do campo, traz o Canóbio para dentro e o Canóbio vira parte desse quarteto, né? Porque o Atlético joga com três zagueiros, dois alas, quatro jogadores por dentro e um centroavante. E o Canóbio é um desses quatro jogadores por dentro, sendo o cara da aceleração, sendo o cara que o Atlético pode esticar uma bola, sendo o cara que o Atlético pode correr o jogo, né? Porque nem sempre o jogo vai ser tocado. Às vezes o jogo vai ser de transição, às vezes você vai tentar fazer uma jogada pelo lado e o Canóbio é esse cara. Você tem o Alex. Acho que o Alex não é um cara que a gente pode descartar. O Alex é um solucionador de vários problemas do Atlético durante muito tempo, inclusive em semifinal de libertadores. Forte fisicamente, capacidade de transição muito boa, um cara de muita disputa. Só tem que tomar cuidado com o braço dele. Acho uma excelente alternativa. Aí você tem o Sita, ainda que vocês sabem que eu acho que é um monstro competitivo, um cara que disputa todas as bolas possíveis e impossíveis. Um cara de boa transição, boa condução, boa perseguição. Tem o Hugo, que eu acho que está crescendo na temporada. Acho que cada vez mais a gente tem confiança para o Hugo Moura substituir, um Eric substituir, um Fernandinho. E eu deixei o grande final ali para o final, né? Obviamente que são três caras que acho que tem muita capacidade criativa e muita capacidade de potencializar esse meio campo. Primeiro é o Vitor Bueno, um cara que joga um pouquinho mais à frente, como quarto homem. Faz a parte da circulação de bola muito bem, mas joga um pouquinho mais à frente, como quarto homem. E vai muito bem, tem capacidade de batida de média e longa distância. tem boa bola parada. Acho que faz a grande temporada da vida dele. A gente vai fazer até um vídeo falando sobre isso. Como o Vitor Bueno faz a grande temporada da vida dele e corre o risco de ir para o banco de reservas. Tamanha concorrência que existe nesse meio campo. Aí você tem o Vidal, que também chega precisando se adaptar. E acho que o Vidal também tem uma questão de versatilidade, podendo ser o volante, podendo ser esse pivote ao lado do Fernandinho, mas com muita capacidade de jogar mais à frente, com mais liberdade entrando na área. E muita experiência, muita capacidade de contribuir no vestiário. Você ter um dinossauro do futebol como o Vidal é muito importante. Capacidade competitiva muito alta, de ganhar divididas, de fazer o Atlético recuperar a bola mais rápido possível, mas também com boa capacidade de passe, tanto no jogo mais curto, quanto no jogo mais longo de aceleração. Você tem o Fernandinho, que é o grande jogador desse meio campo para mim, o principal, o maestro, o cara que conduz esse meio campo. Acho que em todas as questões possíveis, seja com bola, seja sem bola, seja na hora de finalizar, seja na hora de criar, seja num jogo mais amplo, acho que o Fernandinho tem uma capacidade de avaliar quando fazer a coisa certa de uma maneira muito interessante. Por exemplo, o Fernandinho, quando precisa acelerar, quando precisa desacelerar, quando precisa finalizar, quando precisa segurar a bola, acho que foi até contra o Bahia, que tem uma bola que o Fernandinho fala e calma, calma. Então, assim, é o maestro, é o condutor desse meio campo. E para terminar, como eu falei, é um cara que eu tenho muita expectativa, que é o Zapeli, né? O Zapeli é um jogador que ele chega como o grande reforço da temporada, o Zapeli é um jogador que ele chega como o jogador com maior capacidade de somar a esse meio campo. E é um cara cerebral, é um cara que, como eu falei, tem um teto de evolução absurdo, um cara que vai fazer o jogo do Atlético ter mais fluidez, atuando pelo lado esquerdo. Então, se apegando muito ao mapa de calor do Zapeli, que é um meia pela esquerda. Mas acho que o Zapeli, ele também tem essa questão de versatilidade, de jogar em mais zonas possíveis. Acho que vai tentar se aproximar um pouco da área, porque acho que é algo que o Zapeli pode crescer na carreira, chegando mais perto do gol, finalizando, ter uma finalização muito forte. Então, a expectativa do Zapeli de se juntar ao Dinho, de se juntar ao Christian, de se juntar ao Eric, de se juntar ao Canobi para esse meio campo, que vai buscar a junção das principais características, o controle do Dinho, a versatilidade e assertividade do Christian, a capacidade competitiva do Eric, a aceleração do Canobi, a habilidade do Zapeli, todo mundo junto ali, acho que faz um grande meio campo ainda tendo o Vitor Bueno, ainda tendo o Alex, ainda tendo o Cita, ainda tendo o Vidal. Então, acho que não tem dúvida que é o principal ano do meio campo do Atlético, é o ano onde a gente olha assim, a gente fala, caralho, é muita opção boa, e o jogo do Atlético acontece muito graças a esse meio campo, acontece muito a partir desse meio campo. Beleza, rapaziada? É um prazer falar sobre esse meio campo, são muitas opções e muitas opções muito boas. Por exemplo, o Palmeiras está sofrendo com opções no meio campo, a gente está com opções para dar e vender. Valeu! Venderão, vamos deixar todo mundo aí, não me inventa não, Petralha, pelo amor de Deus.